Música Lampetosa, o piloto de Maracajú Saltou, nós temos Paulinho, passando aqui Óbvio da história do terceiro, é com as em quarto, é de quinto Já pedimos ao motorista do caminhão Pirco direcionar Está na ponta Música Fechou a porta, fechou a porta aí com Paulinho Logo após a mesa E quase que mora assim, não faz o sonho Saltou na frente Júlio, um recadinho rapidão aqui Os propietários de moto que estão aqui na entrada Está impedindo a entrada para o meu pico, pessoal Estou colocado aqui na entrada para o meu retirado Olha Paulinho, para cima da peitosa Vou segurar a peitosa Proteste a porta Vou ver Fechou mais uma mesa porta com Paulinho Trancou passagem Paulinho Não deixou passar Eles vão chegar quase juntos agora ali no duplo Vai o primeiro duplo para eles Vamos mandar um alô por fora Vem atento Vem atento Vem atento Vem atento Vem atento Proteste bem Proteste bem Proteste bem Atenção 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 proprietários das motos Que deixou estacionada a empresa dos mina do fio Por favor, retire com urgência Suas motos O jean e o dead foi na queda Para o Don Para o con São Gabriel Só o som do dado Olha, ele com a porta de glória, na corja, não está linda. Não acredito mesmo o que formou no nosso motocross. E por exemplo, eu vou te apresentar aqui. Por exemplo, esse machicado é uma prova do brasileiro. Tá bem com a linha que não está acima de treinória. Mas ele está aqui assistindo, chão? E ele quer fazer uma pista mais breve possível. Olha o peito, olha a cintura do pão! E o Paulinho não perde a mão, porque o Paulinho passa, agora foi, agora foi, o Paulinho e o Meitosa defendeu, gente, olha, defendeu, olha só, olha só, o Meitosa conseguiu defender, rapaz, olha só, agora chegaram junto com o Duque, agora eu vou ter de jeito, o Paulinho desceu, o Paulinho perdeu, o Paulinho, 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 o Paulinho Aqui é o Eccas que está em quarto Aqui é o Eccas que está em terceiro e em quarto, só no óleo de 4 É só para passar e calhar um pouquinho de polo Deixo por um pouquinho de polo Lá foi de novo O Peitosa pra cima do Paulinho tomou a vaga Tomou a posição do Paulinho aqui Então que eu anotava o recado do Coronavista Eu quase se perco essa ultrapassagem Peitosa logo na parte que pega e vestiu pra cima do Paulinho Agora é a hora, é a linha do Paulinho que pega e sai a frente O Peitosa conseguiu ver com o pé Mas o Peitosa já tava muito longe O Paulinho tem a posição solta, entendeu? Mas não, não é até o final mesmo Olha só, chegou a gente lá de bala Colocando o volta, vai de bala Entrada junto com a mesa Acelerou o Paulinho, entrou protegendo Entrou protegendo na curva Entrou protegendo na curva Ele já entrou freando, mas protegendo o Paulinho Agora aqui ó É ali, é no duplo É no duplo que o Peitosa não tá conseguindo manter o ritmo Tem que manter o ritmo No duplo Você tem que manter o ritmo 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 Enquanto isso Nós vamos acompanhando ali O Eclas que está em terceiro Vai passando agora Eu já ouvirão os filhos que ficaram no primeiro ao quinto Nas categorias que correram até agora Já se preparem para a premiação Eu pego o Peitosa O que aconteceu meu filho? O que aconteceu meu filho? O enredo na marcha O diretor na marcha A bola A bola que eu quero ver o coração desses dois Tem que bater mais forte A brilharia a subir E vai passar com as duas mãos Então, na mão Nas mãos do nosso diretor de prova Da placa de duas mãos Na mão do Murilo Agora eu quero ver É duas mãos Não dá nada Mas eu não passei lá Não passa aqui do meu lado não Olha aí ó Que chão vai de terra Olha só É duas mãos para eles Aqui é o lugar mais alto Não pode se sentir Que a bola agora Tem que ir para cima Se não Não dá mais Tem que ir para cima Aproveitando Da MX-2 Da MX-5 Nacional livre E de volta 35 do primeiro Para receber a manipulada Tem toda a mão É a gente Tem que acelerar Compreendo o trabalho O seu objetivo A carinha tem que ir na mesma forma Que a terceira O terceiro passou aqui Olha só Olha só Olha só A carinha A carinha A carinha Lá vem o L em quinto O outro O outro O outro O outro Está difícil Olha só Está difícil Olha aí Tchau, tchau.